Fala galera do YouTube, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês e hoje é uma continuação daquele vídeo de unboxing que eu fiz algumas semanas atrás Mostrando aqui essa máquina, esse carrinho de controle remoto que eu adquiri na compra pela internet E como prometido naquele vídeo, eu vou mostrar pra vocês uma pequena trilha, um pequeno circuito off-road que eu fiz com esse carrinho Até pra ver que ele tá assim sujo ainda, porque eu gravei esse vídeo poucos dias atrás E o interessante desse vídeo é que vai ter duas câmeras, primeiro a câmera que eu coloquei acompanhando o trajeto do carrinho E outra, essa câmera que eu acopulei aqui na frente do carrinho, pra gente ter uma visão como se fosse esse piloto que tá aqui em primeira pessoa E é isso galera, sem mais delongas, bora ir pro vídeo, vídeo diferente, mas bem divertido de fazer E se você gostou aí do conteúdo do canal, dê like, comenta aí, se inscreva E é isso galera, até a próxima, valeu! E é isso galera, até a próxima, valeu! E é isso galera, até a próxima, valeu! E é isso galera, até a próxima, valeu!